Olá alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estaremos uma questão da VUNESP, pessoal, olha só. Tô com a questão aqui em mãos, eu vou ler, acompanhe na lousa, tudo bem? Um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora em uma estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 m por segundo, em cada segundo a partir do momento em que o freio foi acionado, determine A, o tempo decorrido entre o instante de acionamento do freio e o instante em que o veículo para. B, a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. Vamos resolver esse exercício, então. Olha só, a gente tem que o V0 é igual a 36 km por hora, dado do exercício, a aceleração aqui, 4 m por segundo ao quadrado, a gente já pode converter o km por hora em metros por segundo, para facilitar nossas contas. Quando eu quero converter de quilômetros para metros, eu divido por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6, quanto que é, pessoal? 10 m por segundo. Já alterei as duas medidas, a distância e o tempo, ok? Da equação horária do movimento uniformemente variado. O que a gente consegue? Olha só, V é igual a V0 mais AT. Vou deixá-la aqui anotada, aceleração 4 m por segundo ao quadrado. Com esses dados aqui do V0 da aceleração, a gente já consegue descobrir o tempo, não é? Porque o V é zero. Olha só, vamos escrever isso daqui. Zero é igual a V0, olha só o meu V0, 10 m por segundo, não é? 10 m por segundo, mais aceleração 4 m por segundo ao quadrado. Esses dois caras aqui vão ser cortados, vai sobrar um S só, o quadrado sai. T vezes T. O T a gente não sabe, a gente quer descobrir. Pessoal, só vamos atentar o seguinte, esse 4 aqui, olha só, ele é negativo, porque o carro, o veículo está desacelerando, não é? Então, é negativo isso daqui. Olha só, vou colocar um sinalzinho aqui de menos. bom, vamos lá. A gente pode jogar esse 10 aqui para o outro lado da equação, da nossa igualdade, ele fica como menos 10, mais ou menos 4 vezes T. Então, eu tenho, fazendo o jogo de sinal, menos 4T. Olha só, multiplico isso daqui por menos 1, jogo ou jogo direto aqui o 4 para o outro lado, eu tenho T é igual a 2,5 segundos. Já cortei aqui, sobrou um S só. T, então, é igual a 2,5 segundos. Vamos resolver o B agora. Ele diz o seguinte, a distância percorrida pelo veículo nesse intervalo de tempo. Está sem tempo, Torricelli, não é? Frazinha clássica. Olha só, a gente já tem o V0 aqui, 10 metros por segundo. Nós temos o T, igual a 2,5 segundos. Usamos aqui a equação horária do MUV. Temos a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que ela está negativa, porque o veículo teve freio apertado, então ele está desacelerando. Olha só, todas essas informações a gente vai usar novamente. Aonde? Em V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AΔS. Tudo bem? Olha só, V ao quadrado. Por que eu estou usando V igual a zero? Porque ele apertou o freio, ou seja, no momento final, velocidade final dele, será zero. Então, V0 ao quadrado. Quem é V0? 10. 10 ao quadrado. Mais 2A. Quem é o A? Menos 4, não é? Menos 4 vezes ΔS. Olha só, 100, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, é igual... Passei para o outro lado, então coloco negativo, não é? Mais 2 vezes 4, menos 4, dá 8, não é? Menos 8, olha só, fazendo o jogo de sinal. Menos 100 é igual a menos 8, ΔS. Faço o jogo de sinal aqui, 8 passo dividindo, ΔS, então, é igual a... 100 dividido por 8, ΔS é igual a 12,5 metros. Tudo bem? Respeitando, olha só. Foram cortadas aqui todas as nossas medidas. Bom, é isso, então. Olha só. Em A, a gente tem T igual a 2,5 segundos. E em B, a gente tem 12,5 metros. É isso, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.